Seja bem vindo torcedor palmeirense a mais um vídeo do canal Porco Raiz Hoje eu vim com uma camisa especial, uma camisa que eu tenho um apego muito grande Uma admiração muito grande porque ela marca um episódio do nosso verdão Ela marca a virada de uma chave E eu vou contar isso pra vocês no vídeo de hoje Repercutindo a nossa derrota no Morumbi ontem por 1x0 Para um São Paulo que a gente vai comentar no vídeo Então não perde nada, dá seu like, se inscreve se não é inscrito Se se desinscreveu, volta a ser inscrito no canal Dá essa moral pro Porco Raiz que tá aqui trabalhando pra vocês e por vocês Vamos pro vídeo Doutor, eu acredito que você deva se lembrar da nossa história, do nosso trajeto Dos momentos que nós vivemos como palmeirense Que esse clube aqui viveu nas suas temporadas Vamos relembrar lá 2014, ano que nós quase fomos rebaixados Para a Série B do Brasileirão E vamos relembrar também 2015, quando há aquela virada de chave Logo depois desta preleção Que o nosso querido e saudoso José Roberto Saudoso não por ter falecido, obviamente que não, tá aí Firme e forte, mais forte do que firme Mas não está mais conosco no Palmeiras E essa preleção que ele deixou pra gente registrada A gente vai rever depois da preleção Eu volto pra falar pra vocês o que eu acho disso E o que eu acho dessa virada de chave E também o que eu acho desse momento que o Palmeiras está vivendo Vamos lá ver a preleção Eu queria que vocês, que fazem parte também do grupo Que entrassem aqui na roda com a gente aí Pode vir, Ander Pode vir, presidente Vamos fechar aqui, a gente É um time, né? É um grupo Só falar uma coisa antes da gente pedir a proteção de Deus Do nosso trabalho Pode vir, Bruno Vou falar uma coisa pra vocês aqui Os historiadores, eles dizem que Que quando uma tropa, um exército sai pra uma batalha Eles têm um grito de guerra Nessa tarde aqui a gente criou um grito de guerra Sabe qual é o grito de guerra de nós aqui? Bate assim no peito da pessoa aí Do teu amigo que está ao teu lado Pode falar pra ele assim E um do outro Bate e fala pra ele assim, ó Palmeiras é grande Bate aí, bate Bate, bate, bate Bate e fala Fala um pra outro Palmeiras é grande, moçada Olha pro outro que está do lado Pode sair do lugar Sai do lugar e vai bater no peito Vai bater no peito Vai bater no peito Vai bater no peito Palmeiras é grande Palmeiras é grande Palmeiras é grande Está devagar, mais alto Palmeiras é grande Palmeiras é grande Precisamos resgatar Precisamos resgatar A história que está na parede desse vestiário aqui Me arrepiava quando eu ia jogar aqui contra o Palmeiras E que a torcida começava a gritar Au, au, au Edmundo é um animal É, torcedores Virada de chave total Pra eleição do Zé Roberto Onde ele pede pra bater no peito E dizer o Palmeiras é grande E ainda ele diz que quer ter o seu nome E o nome de todos aqueles que estavam no grupo Fixados na parede Nos corredores do Allianz Parque Pra quê? Porque marcaram uma época Porque fizeram diferença na história do Verdão Isso foi uma grande virada de chave que aconteceu em 2015 E de lá pra cá Obviamente com investimentos Com seriedade Com profissionalismo na gestão O Palmeiras volta a ser protagonista Por quê? De 95 até 2014 Anos negros do Palmeiras Pouquíssimos títulos Um ou outro paulista Uma Copa do Brasil Acho que em 2012 Se não me engano Pouquíssimos títulos Época de vaca magra Época de Palmeiras apequenado E em 2015 Com a chegada do estádio Com a chegada de investimentos Com a chegada da gestão profissional Palmeiras muda Muda o seu patamar Parte para degraus superiores Vira protagonista E o que eu queria dizer pra vocês nesse vídeo E relembrando essa preeleção É o seguinte, torcedores palmeirenses Hoje nós somos uma máquina Vamos dar exemplo até do avião da Leila Pereira A Leila Pereira comprou um avião de 300 milhões de reais Avião que vai Que anda a 900 quilômetros por hora Imagina você investir 300 milhões no equipamento Colocar na pista E ele esperar dele 900 quilômetros por hora Ele andar a 30 quilômetros por hora E sequer levantar voo É o que eu sinto do Palmeiras Quando ele faz partidas Como essa que fez ontem contra o São Paulo Um Palmeiras que é uma máquina Um Palmeiras que é vencedor Que hoje é protagonista Que teve a sua chavinha virada lá em 2014 Entrar em campo como time pequeno E sequer fazer o mínimo que tem que fazer Contra um São Paulo Que deu 6 ou 7 finalizações E dessas 6 ou 7 Isolou 5 pra cima Um time pequeno Um time ruim Que é o time do São Paulo Nós irmos pra casa deles E perdermos novamente Dentro do Panetone Pra quê? Pra sofrermos novamente no Allianz Parque E tem torcedor que ainda vem falar Não, o Palmeiras é o time da virada O Palmeiras é o time do amor Não que eu discorde disso Não, torcedor Eu não discordo Mas como diz muito bem o Paulo Cerdan Esta música Esse canto Era lá pra época negra do Palmeiras Quando o Palmeiras se superava a cada partida Quando o Palmeiras comia grama a cada briga Hoje não O Palmeiras ele é protagonista Hoje o Palmeiras não é mais o time da virada Ele que faz os outros times quererem ser os times da virada Porque ele tem que entrar em campo Ele tem que amassar Ele tem que sufocar E quando a gente vê o inverso disso A gente se incomoda Então aqui não tem torcedor modinha E não tem torcedor mimizinho Aqui o que nós temos é A cobrança de uma questão de investimento De uma questão de patrocínio De uma questão de patamar Que é o patamar que o Palmeiras se encontra hoje Hoje eu como torcedor do Palmeiras Não admito um time entregar menos Do que raça, vontade, determinação e foco Sejam os 11 que entrarem Pode ser 11 reservas Pode ser 11 titulares Pode ser quem for Mas se entrou em campo Tem que representar esse brasão Porque hoje esse time É time de ponta Não dá pra entrar Sendo um avião Jogando como um fusquinha Esse é o meu recado de hoje Se você não gostou Lamento muito Mas é a minha opinião É a minha percepção Sobre o que está acontecendo O Palmeiras precisa Lembrar dessa chave virada Lá em 2015 E retomar o seu protagonismo Tá na hora Grande abraço Avante palestra Tchau 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 Tchau